...incentivados por professores e a direção do estado. Os objetivos principais da educação do valente são a proporção de organização musical aos alunos, desenvolver a confiança de se cuidar com a situação e aumentar o alto de estima dos seus participantes, até quando motivá-lo a ter uma maior aproveitamento escolar. Também custar, manter e ser participante dentro de um esquisto de comparação muito alto e constante. Tem responsabilidade e a solidariedade, desenvolvendo concursos da cidadania necessários para a construção dos sujeitos ativos na sociedade. Os resultados e motivos ao longo de existência da organização publicamente são sentidos pela comunidade. agradecer a participação em eventos mais variados, como nas campanhas, beneficentes em geral, em campos e concursos de planos e conflados em várias cidades. A Bona Marcial recebe o contato da direção da escola, representada por sua diretora, professora e notícia, na sala de educação, dos pais e dos seus participantes. Atualmente, a composta com alunos e ex-alunos, professores da comunidade que é o contato da Dona Rua, e são as lעunas que é o contato do emprego, maior, Juliana Aredo, belo, Marisa Solio e o Rixa de Ribeiro, regente, Israel Adalus da Cruz e escultor, Marcelo Pereira Cordeiro. Então, com vocês, Banda Marcial Crono Valente da Alegreti, em julgamento. Atenção agora, sentidos, vamos lá. Atenção agora. Atenção agora, sentidos, vamos lá. Atenção agora, sentidos, vamos lá. Atenção agora. Atenção agora, sentidos, vamos lá. Atenção agora, sentidos, vamos lá. Atenção agora, sentidos. Atenção agora, sentidos, vamos lá. Atenção agora, sentidos, vamos lá. Atenção agora, sentidos. Atenção agora, sentidos. Atenção agora, sentidos, vamos lá. 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 Obrigado. 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 Obrigado.